o salão pessoal trazendo aqui mais um vídeo para vocês de antemão peço aí que vocês compartilhem se inscreva no canal e clique aí no sininho para obter aí as informações e as notificações do youtube né pessoal quem viu aí no título do vídeo sabe o que eu vou filmar hoje quem não viu acompanha o vídeo vamos ver se não vai dar bo né não sei se pode filmar mas a curiosidade né vamos dar uma olhadinha é pessoal sempre tive uma curiosidade né você andar com a moto licenciado um carro licenciado ou não licenciado se for apreendido em uma blitz dentro da cidade onde é que esse veículo vai será que ele fica no detran da cidade será que desce um exemplo tenho vários colegas que desceu o veículo para a maceió a cidade distante daqui né mas porque não ficar aqui não é pra e por falar nisso vamos dar uma olhadinha lá dentro como é que tá dá pra ver que tem um montante de motocicletas ali ó de um lado eu não consigo ver se tá um em cima da outra mas desse lado direito vou entrar pra lá pra gente mostrar eu não ia entrar agora não tá passando funcionária lá para trás mas a gente vai deixar alto o drone pequenininho não chama atenção e desse lado aqui já dá pra ver que tem moto uma por cima da outra ou seja se tivesse espalhado isso aqui tava já tinha tomado conta de todo esse essa essa área aqui do budetã né esse pequeno pátio aqui brother aqui ó no começo uma duas três quatro cinco já contei cinco pop 100 o s110 não dá pra identificar nessa altura mas não vamos baixar o drone aqui agora não vamos lá dar uma olhada do outro lado verificar também se não tem ninguém né pra não dar nenhum bo até uma barraca tem ali já tem bastante moto também e aí é o tempo a maresia a água chuva tomando conta né eu fiquei sabendo e só um algum tempo atrás né que antes era 90 dias prazo para retirar um veículo do detran e esse prazo ele foi diminuído para 60 dias pelo menos foi o que informou a gerência de fiscalização e segurança do órgão pessoal mas aí porque os veículos não ficam aqui desce pra maceió alguém sabe dizer comenta aí nesse vídeo deixa a gente informado porque eu não sei pode ser que alguém tem a mesma dúvida e porque às vezes fica aqui e ou desce pra maceió dá até o dólar e olha muito claro mesmo olha a porta ali na parte de cima se uma 2008 2009 aquela molinha amarela então 2013 2003 2001 esse tá aqui né do outro lado esse lado aqui não está muito não mas do outro lado está um montante um por cima do outro e às vezes moto assim que dá para recuperar eu acho que dá pelas imagens aí vocês vão ver eu acho que está bem conservada pela chuva pelo sol e pelo tempo que está aqui tem moto aqui que ainda vale a pena leiloar a conserta não sei se pode olha tipo aqui essa própria essa outra própria aqui também o modelo sem é que o modelo 110 o pisca zinho diferente ele é bravo muita bagunça deixar aqui vocês com a música zinho de fundo como de costume né vou dar uma baixada mais no drone lá pro outro lado baixando aqui e aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.